Universal Studios do Japão Sim Olha uma bicha serena ali na frente Olha a cara do figura Fabel, Eriquinha, meu cunhadão Márcio Está aqui filmando Universal Studios do Japão Esse é o famoso globo que todo mundo quer tirar foto Muito louco mesmo O que? O que? Você se envolveu bem, Márcio? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Isso aí Tchau Tchau